E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Hoje é quarta-feira pessoal, dia de vídeo noturno aqui do nosso vídeo de reabastecimento aéreo. Durante toda essa semana vai ter vídeo de reabastecimento aéreo do AV-8B NAD Ataque, essa maquinona que está aqui na tela. Vamos fazer um révo hoje noturno pessoal. E como todo vídeo noturno você tem que conferir algumas coisinhas. Deixa eu só ver um negócio aqui. Essa aqui é a minha lanterna, esse aqui é o óculos de visão noturna, esse aqui é o ganho e esse aqui é o depreciação. Já vou aproveitar aqui e conferir uns eixos aqui, porque o C-Rail estava tendo uns negocinhos aqui. Espera aí, é no pitch, né? Deixa eu ver só essa configuração aqui. 0-100-100-50 e o rolar. 0-100-100-50, beleza. Deixa eu só conferir a missão ali. Espera aí, deixa eu ver a noite. São 19 horas, ou seja, é noite. Apesar de ter um solzinho no horizonte, mas tecnicamente é noite. Só conferir aqui. Espera aí, só coloca a stream mais perto aqui. Pronto, vou salvar aqui. Aí a missão dura, fica mais curtinha. Deixa eu ver se tem uns 50 aqui. Vixe, 70. Problema não. Deixa eu só conferir aqui. A minha carga. Beleza, dois tanques vazios. Então, nós vamos colocar 11 mil libras. 11 mil libras. Beleza. Só conferir se o avião tanque está tudo ok aqui. É, o racetrack e o preset. 55Y, rádio 251. Eu conferir os rádio 251. 251, preset 18. É só conferir essa base aqui. 250, 100. 250. 250. Caraca, filho. 250, 100. Preset 9, preset 18. Beleza. Deixa eu carregar ele do lado de lá. Salvar, filho. De cá. Bora lá, pessoal. Vídeo noturno no DCS. AV, 8B, NAD, ataque. Vídeo noturno. Vamos fazer um réu aqui, pessoal. Naquele esquema. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Beleza. Só desligar um negócio aqui que eu não gosto. Principalmente à noite. Beleza. Preset 9. ATC. Tem alguém em casa? Posso táxiar? Enfield, 1, 1. Requestra o taxi para o runway. Enfield, 1, 1. Clear para o taxi para o runway 207. Obrigado. Bora lá. Vídeo noturno, pessoal. São 19 horas e 44 segundos. Até nós chegar lá em cima, o sol já sumiu. Bora lá. Olha o sol lá. Para quem está acompanhando nossos vídeos noturno aí, vocês devem ter notado que em alguns vídeos a coisa foi o terror, né? O A-10 foi complicado, do F-16 eu não vou nem falar nada, o do Mirage foi até mais ou menos, filho. Vamos ver como é que fica do C-Réu, porque o C-Réu, a conexão da mangueira dele é meio chatinho, filho. A mangueira tem de vir e passar aqui debaixo desse painel e você não pode ficar olhando para ela, que é aí que você não conecta mesmo, filho. E nesse mapa aqui, estamos no mapa do Golfo Pérsico, Golfo Pérsico, ele só autoriza você a decolar quando você está dentro da pista, viu? Não é igual no mapa de Nevada e no Calcus, não. Então, aqui é o negócio. Vai entrando que não tem problema, não. Vou conferir um negócio aqui. A sonda está funcionando, isso é bom. Aqui é o seguinte, é chubiando e chupando cana, filho. Enfield, 1, 1, request takeoff. Enfield, 1, 1, you are cleared for takeoff, ready? Climb 3, 0, 0 at QFE 2, 9, decimal 7, 2. É mesmo. Aqui, eu estou com 7 mil libras. Quando eu terminar de encher os dois tanques externos que estão vazios, mas o interno vai para 11. E nosso amiguinho já está ali se preparando. Então, eu vou subir aqui, ligar o rádio e configurar o tacão. Bora lá. Vídeo noturno, pessoal. Tem um solzinho ali, mas não se iluda, não. Bora lá. É só para vocês verem. Espera aí. Enfield, 1, 1, you are cleared for takeoff, ready? Climb 3, 0, 0 at QFE 2, 9, decimal 7, 2. É só para ficar mais fácil de vocês verem a simulação. Barata no céu. Deixa eu apontar, porque o avião tanque está para cá. Opa, passa vergonha não, Trekin. Está para esse rumo aqui. Há algum lugar aqui, ah, não sei onde. Beleza. Homem no rádio. 18, né? Beleza. Marco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Hoje é o Marcos, né? Vamos ver o que ele tem para nós. Certo. Altitude 17 mil pés, velocidade média 240. Seria bom se fosse mais, né? Então vamos configurar o tacão. TCN, ligado, 55, Y. E dá Enter. Aí ele aqui, ah. DM é a distância. E essa setinha aqui, debaixo do zero aqui, é o rumo. Bora para lá. Eu vou deixar isso aqui no automático, no cross. E vão subir, 17 mil pés, né? São 19 horas e 5 minutos. PCS Word. A, V8B, nada de ataque. Fazendo vídeo de reabastecimento aéreo noturno, pessoal. O avião tanque está a 38 milhas à nossa frente. Temos de subir para 17 mil pés. 11 subindo. Como eu estava comentando, vídeo de reabastecimento aqui noturno, está virando terror, filho. O trem está tão escuro que não importa a hora que você coloca, o trem está complicado, filho. E não adianta mutar a gama, né? Porque aí é o famoso gato, né? Sobe, barata. Mapa do Golfo Péssico. Eu vou te falar, essa textura de água que eles estão usando agora é meio esquisitona, viu, filho? Olha aqui, ó, a Antárdia, ó. Um monte esquisito, está estranho. 23 milhas. Acho que é mais ou menos isso aqui. Ele está vindo ali, pessoal. Olha ele aqui, ó. Ó. Vai passar a minha esquerda aqui. Mas 17 mil, eu não vou enxergar ele, não, filho. Então, quando ele passar, a gente vira para trás. Então, vamos diminuir a velocidade, né? Já que ele vai passar por aqui. 10 milhas. 10 milhas. Estão enxergando, não. Ah, achei. Ah, oi, Diago. É ele aqui, ó. Mala. Achei, né? Mas depois que ele some, ele some mesmo. 7 milhas. Olha ele lá. Olha o Vzinho ali, ó. Bem aqui, ó. É ele. Vai avisar para ele que nós estamos aqui. Que pressa que o cara está, filho. Já vamos ligar a sonda para ganhar tempo, pessoal. Não se preocupe, não. Aérea dinâmica dela aguenta. Não se preocupe, 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 não se preocupe Aí já ligou as luzes Então ele sabe que eu estou aqui Eu ia até fazer um vídeo mais escuro Mas a segurança estava Meio complicada Falei, esse trem vai dar certo Não, eu vou acabar batendo nisso aqui Não está dando certo Espera aí pessoal Tudo ok, tudo ok, tudo ok Reva noturno é só libera Quando você está debaixo dele São 19 horas e 10 minutos Vamos colocar 11 mil libras de combustível Antes disso, nós temos que conectar Então o mundo sabe como é que é o se-reo A mangueira vem lá, passa pelo hood Aqui e aqui embaixo E você tenta manter essa posição E esse lado aqui centralizado Lá com a saída da mangueira Então afastar um pouquinho aqui Para facilitar a nossa vida Liberou não PCS Word AV 8B Nade Ataque Vídeo noturno pessoal Hora local 19 horas e 11 minutos Optei por deixar uma visibilidade aqui Para cada Por causa do vídeo Beleza, liberou Beleza, liberou Por causa do vídeo E por causa da segurança Eu fiz vídeo do F-16 E do A-10 Foi complicado Agora aquela briga Vamos tentar conectar aqui pessoal Vai demorar um pouquinho pessoal Aguarda aí Sabe como é que é né Muita calma nessa hora Mais para a esquerda Mais para a esquerda Esquenta com ele não pessoal Tá fazendo o trabalho dele Passou né Passou Se o seu aí é pior Aí que você não conecta mesmo Tenta centralizar aqui ó Demora pessoal Mas depois que Depois que pega Não solta Olha lá Pegou e soltou É por isso que eu deixo Aquela luz ligada aí Quando ele pega Ele apaga Vamos tentar de novo Tá direita Seu bicho 19 e 13 Na vida real parece tão fácil né O vídeo dos caras é editado Aqui é a realidade da vida Ela soltou O que foi hoje Já vi que esse tempo vai demorar Tem moral Nós temos que cumprir a missão Temos que encher o tanque pessoal Pegou Agora vê se não faz besteira Dá uma trimadinha aí Se vira nos 30 Tenta ver Como falei Ele demora a pegar Mas depois que pega Não solta Desde que Desde que Você não Não bobeia né Tenta voar informação E não deixa ele correr Muito pra trás não Não deixa abrir Muito aqui Senão ele desconecta mesmo Ele é chato de conectar Mas ele é igual O do F16 Que é aquela briga Vai pra frente Vai pra trás Vai pra frente Vai pra trás Vou jogar um pouquinho Mais pra dentro Provavelmente eu tô debaixo De um leme né Deixa eu dar uma trimada Aqui PCS Word AV-8B Nade Ataque Fazendo vídeo noturno Pessoal Estamos no mapa Do Golfo Pérsico São 19 horas E 16 minutos Viu? Quase que ele solta Viu? Olha lá Encheu Transfer completo Obrigado 11 mil libras Obrigado amigo Obrigado mesmo Pronto pessoal Como eu falei Demora Cessoa Mas consegue E o sol Já sumiu Na capoeira Eu ia colocar Mais escuro Aqui Mas A segurança Da aeronave Tava complicado Esse tipo de vídeo Esse tipo de vídeo Aqui do DCS Tá ficando complicado Então você tem que deixar Uma luzinha Pra vocês verem Beleza Missão comprida Lembre-se bem Pessoal Durante toda Essa semana Tem vídeo De reabastecimento Do Do E durante todo Mês de julho Se você acessar o meu canal Você vai ver só vídeo de reabastecimento De todos os modos que eu tenho Copiou? Naquela escama pessoal O vídeo foi útil? Dá um joinha Não gostou? Dá um dislike Mas o principal, compartilha o vídeo Desce essa aqui Pede pra gente pedir, a gente tá pedindo Aí vocês tem que fazer a sua parte Olha o cara aí É filho, não é pouca coisa não Vídeo de reabastecimento Colocamos 11 mil libras de combustível Pessoal Naquela esquema Compartilha o vídeo pessoal Fazendo o favor E assina o canal aí Sabe como é que é? O YouTube pede pra gente pedir A gente tá pedindo Valeu, fui Esquece não Amanhã tem mais vídeo Tchau 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 Tchau